Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included nas nossas três bases, se é que pode se chamar de um desafio, mas não é um desafio. Eu vou construir de volta aqui as mesas, porque ficou mais fácil desconstruir as mesas e construir de volta, porque senão eles não vão ocupar uma mesa aqui embaixo. Eu já mandei eles limparem a base de baixo aqui, já separei os horários, aí base 2, base 1, certo? E agora nós estamos livres para começar a explorar a parte de baixo aqui do mapa. Esse daqui eu já abri para os dois lados, né? Não, aqui não, ainda falta um pouco ainda. Vamos abrir... Quebrar aqui, consegue passar, e aí abre para cá, quebra e... e aqui, beleza. Jogou mais um duplicante, vamos dar uma olhada. Tem que pegar, né? A base do meio está defasada agora. Quatro lento, não. Não. Não, certo. Nem não dá para ficar... Ah, pegar, vai. Deixa eu ver quem vai ser o Breno aqui. Vamos conferir aqui, quem foi que fez o último comentário foi o Pedro Seres. Seja bem-vindo, Pedrão. Está imprimado. Vou dar uma profissão para o Pedro aqui. Office Boy, dá um chapéuzinho. O Lucas já pode ser mensageiro. O João já pode ser engenheiro de traje. Já escava, então pode operar agora. O Otney já escava, também pode operar. O Marcelo, nosso construtor. Vou botar um chapéuzinho nele aqui de arquiteto. E o Mike, nosso construtor-chefe. O Barry é o pesquisador. E agora também pode cavar bisalito. E a Sandra pode... Ser a chefe, né? O Anta sem chapéu. Cheiro de traje. Pronto. Beleza. Agora nós temos duas bases. Então... Tem que prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo agora. Como se prestar atenção em uma já não fosse suficiente. Vamos ligar de volta esse... Isso aqui. Que é pra... Voltar a encher de petróleo aqui esses reservatórios. Que tá parado aqui porque acabou o petróleo, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui eu acho que é só... Ih, caramba. O joio de carbono não acentou legal aqui, mano. Vai acabar estragando minha comida. Já tá em 57% já. Deixa eu destruir isso aqui. Fazer uma geladeira aqui embaixo. Aqui, ó. Aí, agora eles... Ocuparam os lugares na mesa. Construir ali e colocar a comida aqui nessa parte aqui, ó. Porque senão vai estragar toda minha comida. Mas vamos construir aqui essa área. Tem nove duplicantes disponíveis pra essa parte de baixo aqui. Vamos jogar todo esse petróleo pra um lugar só. Pra cá. Pra aqui. Pra cá. Ih, caramba. Mas não consegue passar aqui em lugar nenhum. Tá bom, pros dois lados tá bom. Aí já voltou a entrar o petróleo lá. Vou ter que reparar esse cano, né? Porque... É, o petróleo tá 397, então ele não vai... Não ferveu. Vamos ativar... Vamos ativar... Tô ficando de líquido adiabático e ativar o auto-reparo. Beleza. O povo tá limpando a base. Por que você tá correndo nessa rodinha aí, mano? Ah, eu fiz um gerador só e tem duas bombas. Duas células, quer dizer. Deixa assim, por enquanto. Bom, pra ajudar ali. E agora na base do meio... Bom, lá embaixo eu dei serviço já pra todo mundo. E agora nessa base aqui... Vai subir pro espaço, né? Começar já... A ver aonde vai ser... Terceira base. Porcaria esse negócio no meio do caminho aqui. Aí. Motorizador. E aqui um poste... Pra ficar por igual. Aqui já vão começar já a abrir espaço. Passo pro espaço. A base tá muito sossegada. As duas bases tão muito tranquilas. Deixa eu só colocar a comida aqui pra baixo. Desconstruir a geladeira, né, mano? Só tirar as coisas de dentro. Vamos construir aqui essa geladeira. Passar tudo que é comestível pra ela. Deu certo aqui. Quantos graus? 390. E aí vai misturando os petróleos. Olha lá. Vai misturando e vai fervendo aos poucos. Por enquanto tá tudo certo. Ótimo. Só precisa de mais duplicantes aqui nessa base. Mas por enquanto tá tudo ok. Vou colocar um pouquinho d'água aqui, né? Não tratei essa fumarola aqui do outro lado. Eu acho que eu vou deixar essa fumarola. Pra essa base aqui do meio mesmo. Mas depois eu mexo com ela. Agora tá tranquilo. Essa água aqui ainda vai durar bastante ainda. Ela tá geladinha. A água quente é essa aqui, né? Que eu trouxe lá de cima. Poderia talvez construir mais uns... Mais umas placas de condução. Opa! 26 toneladas. Dá 26 blocos. Beleza. Aí vai dar mais uma resfriada nessa água. Aqui estão limpando. A temperatura que tá saindo daqui. 401. Essa é a ideia. Já posso desativar o reparo já, né? Tá saindo a 406 graus. Vamos desativar o reparo. Tem petróleo bruto a 409. Tem petróleo bruto... Que aqui já é petróleo refinado, né? Tem 17 toneladas. Eu acho que eu desativei o auto-reparo. Por que que você tá reparando? Aê. Agora sim. Tô subindo. Aqui vai pro espaço. O que a gente já pode ir adiantando? Tanta água poluída aqui, mano. E gelada, né? 7 graus. O que que perdeu o acesso pra cá? Ah, tá. Certo. Ah, vem a comida. Tudo prioridade 9. Guarde essa comida aqui pra baixo. Aqui, mano. E por que tiver uma quantidade boa aqui dentro. Ah, tão sem limo. Hum... Onde tem limo fácil aqui? Do lado esquerdo tem bastante limo. Essa área aqui. Travar aqui. Só vão usar o que tiver pra baixo ou pra cima. Não vai usar nada que não lhe é de direito. Pegar limo aqui pra essa base. Aqui, ó. Essa área aqui dá pra pegar. Opa, desconstruí isso aqui. Passar com 3 de altura aqui. 1, 2, 3, 4 aqui. Ali em cima eles conseguem se pendurar. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Passar nessa altura aqui eles conseguem escavar tudo esse limo. O problema é só que esses 3 aqui, né? Como é que tá aqui esse petróleo aqui? 20 toneladas de petróleo a 405 graus. Vamos esvaziar a marzenagem só pra... só pra ver o que vai acontecer com essa área. Ninguém vai esvaziar. 19 toneladas de petróleo a 237 grave. 20 toneladas de petróleo. 22 toneladas de petróleo a 1844 graus. 20 toneladas de petróleo a 307 grave. Esvaziou? Putz, não acredito que o petróleo ficou em garrafinha. Cadê? Refinaria. Cadê? Cadê? Petróleo bruto, 20 toneladas, 398. Putz, o petróleo... Não resfriou o petróleo. Caramba! Devia ter deixado aquecer mais, mano. Agora o petróleo ficou extremamente quente aqui do lado de fora. Ai, que saco, mano. Ele tava 408, ele baixou. Vamos colocar essa... Petróleo aqui de novo pra... Ativar auto-reparo. Puts, e agora que eu vou fazer aqui esse petróleo nessa temperatura, mano? Tem que jogar ele aqui de volta. Tem que jogar ele aqui de volta. Fazer o quê? Fazer... Fazer aqui uma torneirinha. Só tá trabalhando bem aqui embaixo. Opa, tem uma estrutura aqui. Eu já tinha visto o que que era, né? Mas eu não lembro. Deixa eu ver de novo aqui. Gaze é de água. Eu posso até abrir aqui, mano. Pra misturar tudo. Só que a água sai a 95, né? Ela vai resfriar aqui em volta aqui. A água saindo a 95, vai resfriar aqui. Depois a gente vai separando esses líquidos. Ele abre aqui, abre. Beleza. Petróleo vaza. Dormente. Vamos analisar ele. Ele é aberto aí. Tem mais um aqui, mano. Uma arola já fazendo poluído e infectado. Nem dá pra abrir. Hum, perdi o acesso. Olha a quantidade de germe zumbi aqui. Zumbi spores. Eita, bomba. 692 mil. É, louco. Pegou algum duplicante lá. 5 de força. Alérgico não. Alérgico não tem condições. Nossa, só duplicante ruim. 500 de terra vem aqui, né? Mas não vem lá na base do desafio do limo que ele tá precisando de terra. Tem que imprimir a terra. Fazer o quê? Tem que dar uma acelerada aqui, ó. Não precisa de limo. Os cogumelos estão sem fertilização. E a porcaria da garrafa de petróleo tá fervendo aqui. 398,7 graus. Putz, mano. Por causa de 2 graus e 2,3 graus. Me lascou. Vou mostrar aqui. Obrigado. Petróleo bruto, prioridade 9. São 200 quilos cada garrafa. São 100 garrafas. 100 garrafas vão jogar aqui. Daqui, ó. Estão pegando limo já, né? Ainda não? Deveriam estar. Estão descansando. É, vou jogar tudo pra cá. Água poluída, água e petróleo bruto. Porque aqui não importa muito essa base aqui de baixo, não. Vou jogar tudo pra cá. É bom que eles limpam. Tiram essas garrafas d'água aqui também. Estão acumulando. Como é que tá a pesquisa falando isso? Ah, tá. Só falta pesquisar. Já tenho tudo já. Eles vão finalizar. Eles conseguem alcançar lá em cima, beleza? Muito limo aqui em cima. Vou ter que fazer um reservatório de água aqui, né? A quantidade de água que tá caindo aqui. Poderia misturar as duas águas aqui. E botar uns pacu pra trabalhar. Como é que tá a minha visualização do mapa? É, o bioma do petróleo já tá praticamente... Praticamente já tá tudo descoberto. Um bioma de lima atrás da base. Eu tô dando a volta pra pegar as coisas. Aqui tem que ser de rocha ígnea, porque aqui embaixo não vai ter... É... arenito, né? Tem até um pouco, falar a verdade. Tem alguns biomas que tem um pouquinho... Aqueles lugares onde tem areia. Sempre tem arenito junto. Aqui, ó. Tem arenito e areia. Sempre muita areia e um pouco de arenito em volta. Essa fumarola que também eu deixei ela de lado, né? Porque a quantidade de água que tem no jogo... Eu não gasto muita água, porque eu não trabalho com... Com flor de seda, né? Flor de seda que gasta muita água. Pode ser isso aqui também. Tô limpando aqui embaixo. Já tá quase tudo limpo já a base. Ele vai quebrar aqui. Vai. Feito de neutrone isso aqui, né? Por isso que não cai nada. Neutrone. Ainda tá sem acesso aqui, porque ninguém veio aqui escavar isso aqui. Ops, bati no meio de uma sala. Ai, saco. Vou ter que ir. Na verdade, tem que ser por aqui. Descaneamento. Boa. É que é esse aqui que acabou de entrar, né? É o Pedro Séris. Nessa velocidade toda. O Luca já pode ser engenheiro. A Jana já pode ser engenheira-chefe. O Miliano já pode superar. Não, porque senão vai dar uma debuff de moral. Então, engenheiro. 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 E você já é engenheiro? Não. Engenheira 2. Agora vai ser engenheiro também. Quanto mais bônus e manuseio, melhor. Tem uma tonelada a 426 graus. 424. Tá baixando. Tá saindo um pouco mais frio. Já deixa juntar. Deixa juntar de novo. Vou fazer besteira. Essa parte de baixo aqui, eu vou precisar derreter ela inteira. A maior parte aqui é pedra, né? O framito ali, a maior parte é pedra. Abre de petróleo aqui, que se eu abrir ela ela vai ficar soltando sem parar. 340 gramas não é pouco não, viu? 326 graus. Não é pra eu ter achado uma dessa no desafio do limo. É fazer terra até umas horas com o calor do petróleo usando limo. Tá tudo certo. Eu poderia até começar a pensar em produzir o plástico. Eu já tenho petróleo. Vou bombear ele. É que, na verdade, eu ia ter mais 20 toneladas de petróleo aqui embaixo, né? Ih, rapaz, acho que o jogo travou. Caramba, o jogo travou. Vou soltar aqui o espaço que não acontece nada. Olha lá, o erro aconteceu. Por favor, reinicie o jogo. Ih, mano. Pera aí que eu já volto. Ok, voltando. Descobri qual foi o problema. Todos os mods foram desabilitados por duas vezes. E aí eu descobri que o problema tá nessa porta segura aqui, ó. Se você desconstruir ela, o jogo trava e desabilita todos os mods. Então, toma cuidado. Aí voltou a produzir ali os cogumelos. Beleza. Tem limo aqui? Tem limo. Uma tonelada. Por enquanto tá bom. Tá ótimo. A produção aqui não para. Dá uma olhada lá em cima. Tem mucura ainda aqui, mano. Pensa num bicho inútil. Aí. Tá livre de novo. Já tá pesquisando ali o geyser de água. Aqui tá aberto. Vou abrir aqui pra pesquisar. Beleza. Fecha aqui. E aí vem pra cá. Realiza o bi-escaneamento aqui. Acho que depois de realizar o bi-escaneamento pode deletar a porta. Depois de realizar o bi-escaneamento pode deletar a porta sim. Tem uma acumulada de oxigênio poluído aqui. Não tão vindo pegar o limo. E aí. 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 Tô em menor número. Vamos pegar duplicante aqui. Esse t-maria. Horível. Não construtivo. Vai ter que ser o Breno mesmo. Outro Breno né. Já peguei o outro Breno antes desse. Deixa eu ver quem foi que comentou aqui. Oo. O Rodrigo esquiava. Mas acho que insentos na base. Foi só conferir aqui. Ou ele tá na outra base? Aí eu tô lascado um monte de base. Não, ele não tá aqui, então vai entrar. Rodrigo Esquiavo. Bem-vindo, mano. E com a sua entrada... Peraí, não vou finalizar o episódio ainda não. Pra eles terminarem ali. Cibói. Vai ajudar, vai ajudar. Fazendo de arenito ainda as escadas aqui, mano. Aqui é uma plantação de pimenta coquinho, né? Mete a mão aqui nesse botão. Abre e continua a subida. Passar pelo meio de um bioma gelado. Ih, rapaz. É o Pedro. Vou pegar logo a maestria aí no... Na arte do... Do tragic, senão... Misturar essas duas águas aqui. Porra, Pedro. Você foi até aí só pra isso, mano? Já foi melhor, hein? Agora é o Rodrigo. O Otney já... Beleza. Já pode escavar. Venha mais dois pontos de manuseio, então. Mais manuseio, melhor. Boa. Finalizar o escaneamento. Você já tá aqui do lado, mano. Você não vai me... Ah, filha da mãe. Mete a mão na porta aí, mano. Faz o exame de DNA. Vai tentar chegar pelo menos no espaço nesse episódio. Mas eu acho que não vai rolar, não. A velocidade que eles estão... Tem pouco duplicante na base do meio. Tem espaço pra 16 duplicante aqui nessa base aqui do meio. Dezesseis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... É, dezesseis. É a quantidade de comida, inclusive, que eu tô produzindo aqui no meio. Ah, agora estão pegando limo. Não sei pra onde eles estão levando. A produção aqui não para. Quantos graus? 396,5 toneladas. Deixa aí. Temperatura... Nem mexe na temperatura da... Porcaria da refinaria. Tá azul o tempo inteiro com o petróleo lá dentro. Tá 400 graus e ela... É muito quebrada esse esquema. Você pode armazenar o petróleo extremamente quente. Dentro da... E não vai quebrar. Você vai armazenando ali de forma infinita. E aí, se passar da temperatura e ele chegar na temperatura de virar... É... Gás ácido. O que que você faz? Você só... É... Coloca petróleo comum. O petróleo frio. Quer dizer, desculpa. Coloca o petróleo frio. Pra ele utilizar. E aí ele vai misturar com a temperatura do outro petróleo. E vai ficar equalizando a temperatura. Muito bom isso. E aí pra ajudar... A escada bate certinho no... Vai pro saco também a escada. Tá com prioridade alta ainda. Beleza. Finalizando esse episódio por aqui. Agora o objetivo é... Fazer... Plástico. Não, não é fazer plástico. O objetivo agora é a gente ir pro espaço mesmo. Essa base aqui debaixo aqui eles estão responsáveis só por... É... Executar o serviço aqui mais rápido né. Essa parte debaixo aqui. Eu não acho que eu vou abrir isso aqui pra cá. Esse petróleo cair aqui. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Eu... Eu queria chegar até o espaço mas... Vai rolar não. Vai demorar muito. Eita. Então a gente se vê no próximo episódio. Já tem o aço pra caramba já. Já dá pra chegar no espaço já arregaçando. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.